Fala pessoal, tudo bem, eu sou o Maito e seja bem-vindo para mais uma notícia aqui no canal. E hoje, né, hoje não, né, amanhã, a virada, né, de segunda pra terça às meia-noite 15, teremos State of Decay 2, então se liga na live, vai ter muita live aí, vai ser um bom tempo de live, é bom que dê uma pausa no Fortnite, se inscreva no canal e vamos para as notícias, para a notícia de hoje, né, primeira notícia, né, os lançamentos de Playstation VR e Playstation 4. Dois grandes jogos estão pertinhos de chegar às prateleiras e eles são, né, cercados de muitas expectativas. Mais uma grande semana está se iniciando. Bons jogadores, claro que não serão perdoados, mais uma vez, né, nunca é também, né. Dois grandes jogos estão pertinhos de chegar às prateleiras e eles parecem cercados de muitas expectativas. Os rolofotes estão mirados para a remasterização de Dark Souls e Detroit to become human. Próximo grande, né, exclusivo a das caras no Playstation 4. Por sinal, fique atento à nossa avaliação, né, avaliação do meu PS4, que provavelmente eu devo postar no Facebook, no meu Twitter, né, Twitter tá tudo na descrição. Vamos lá, Playstation VR. 22 de maio teremos One Piece e Green Crews. Acho que assim se fala, Green, Crews, 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 Crews. É, não posso dar o play no vídeo porque dá problema aqui no, na gravação. É, o Playstation 4, dia 22 também, Space Hulk, Deathwing. Dia 22 também, Tennis World Tour. Agora, dia 25, Dark Souls Remastered. Tem um link aqui patrocinado do meu PS4. E o 25 de maio também teremos Detroit Become Human, exclusivo do Playstation 4. E também teremos Pixel Junk Monsters 2. É, são esses jogos, né, são... Seis jogos, cinco do Playstation 4 e um do PSVR. Que é o Playstation 4 também, né. E vocês gostaram, né, desses mostrados? Algum desses vai ganhar atenção sua nos próximos dias? Estamos ansiosos de saber a respeito, né. Aí comenta aqui embaixo no... No... No blog do meu PS4. Se você puder falar que vim no canal do My2Games. Se você vim aqui, né, vim no canal do My2Games e tal. Comenta que é legal. Então, se você gostou dessa notícia, deixe seu like, seu comentário. E até a próxima notícia. Vai ter mais notícia hoje. E a live também, né, que eu vou anunciar a live todas as notícias. Valeu, fui!